VOLTEI Trabalhar em outras coisas Mas o pomar ainda continua aqui Deixa eu dar uma volta aqui As plantas Que foram praticamente de semente Já ganharam uma proporção Bastante Elevada, né? Um ano só de vida Como é essa aqui A nectarina Ela já foi Que eu tirei desse outro pé aqui Enfim Eu tenho observado aqui Que as plantas só tem desenvolvido Apenas Para se manter Fruto praticamente Quase nenhum elas estão colocando Na verdade só um ou dois Que Estão colocando Produzindo fruto O que foi que aconteceu? Eu notei que a temperatura aqui da laje Ela sempre Se eleva num horário de pico Ou seja, no sol No meio dia Até umas duas horas da tarde A temperatura aqui da laje Ela chega a medir uns 40 graus Por aí E isso eu tinha observado Que as plantas Elas têm Desfiado Por causa da Temperatura Olha Que legal aqui Saiu no abacaxizinho Esse pozinho branco aqui Foi para estimular Esse abacaxi A brotar Olha Esse outro aqui também Todos eles foram de coroa Ou seja Da coroa do abacaxi Eu comprei no supermercado E deixei aqui Quem Acompanha o meu canal Desde o início Sabe que Esses dois aqui Foram de coroa O único pezinho aqui Que está produzindo E sempre Sempre está produzindo Inclusive Eu fiz até um vídeo especial Para ele É o O pé de laranja Pode ver que ele está Sempre florindo Normalmente Quando eu faço Os vídeos Eu posto sempre Um pezinho Que está começando a flore Ou que já tem fruto Nesse caso aqui Ele é o pioneiro Já mostrei O pé de acerola Que ele Deu Também acerola Embora pequena Mas deu O de jabuticaba Também já deu Produziu uma vez Mas Depois parou O que está Se dando bem aqui Com o calor Por incrível que pareça São as As aloe vera Né? As babosas Essa aqui inclusive Está florindo Olha Vê que legal A primeira vez que aconteceu Isso aqui Isso aqui é outra aloe vera Essa aqui é Outra espécie Também de aloe vera E Como elas Produzem bastante Eu estou sempre Multiplicando Um pouquinho Isso aqui é uma plantinha Que minha mãe pediu Para colocar aqui em cima Visto que ela não Não tem espaço Lá embaixo Coloquei Algumas orquídeas Aqui também Para mudar O cenário Que na verdade Já era para ter mudado Só que eu não conseguia Ainda mudar Devido a questão financeira Que existe gasto Uma notícia triste Que eu tenho Para mostrar para vocês É isso aqui Lembra dele E percebi que as plantas Estavam morrendo Por falta de Por falta de espaço Aí eu percebi Eu percebi que elas Deram uma melhorada Mas não foi aquela melhorada Que oh Está bonita E outra coisa Que ela não desenvolveu Tão rápido É porque Eu sempre utilizo Adubo orgânico E eu tenho percebido Que o adubo orgânico É excelente Mas para as plantas Que são frutíferas Elas se mantêm Mas não produzem Tanto como o adubo químico Eu estou pensando sinceramente Em fazer uma reforçada Com esse adubo químico De maneira Que não venha agredir Mas que venha assim Dar uma sustentação legal Para elas futuramente E eu vou mesclando O adubo orgânico Com o adubo químico Eu vou procurar usar Um que não seja Tão agressivo Eu não lembro o nome Dele agora aqui Mas é um que é utilizado Para o bonsai Que é um pouquinho Mais caro do que O NPK comum Que ele vai liberando Gradativamente Não estou em mente agora Qual é o nome dele Mas assim que for aplicar Eu mostro para vocês E quem souber Também pode estar Deixando no comentário Eu trouxe também Tem aqui algumas evas Esse aqui é o capim santo Para alguns locais São capim cidreira Cidreira Esse aqui é Orégano Ele está bastante grande Eu peguei uma mudinha Só de orégano E ficou essa Esse monte aqui Olha o cheiro Acho que vai dar vontade De comer Lembra muito pizza Continua sendo Capim santo Esse aqui Esses daqui Que eu tirei Foram Dessa matriz Aqui Eu tenho Um pouquinho Aqui também De alecrim Eu acho que Eu não mostrei Nos outros vídeos Esse alecrim E fora o alecrim Eu tenho Outro aqui também Que é a menta Pense no cheiro Quem sabe Que é menta Vai notar logo Porque muita gente Confunde isso aqui Com Hortelã Mas não O cheiro é O cheiro realmente Da menta Tá bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham aí Acompanhado Pequenas mudanças No pomar Mas Eu vou tentar Em breve Fazer Outros vídeos Fazendo atualização Aqui do pomar Tá bom Obrigado por todos Que já se inscreveram Mesmo aí Que Não está tendo Tanta atualização Mas Eu percebo Que tem sempre Gente Buscando Novas alternativas De como cultivar Em casa também E não comprar Só o produto Industrializado Tá bom Obrigado por aqui Por ter acompanhado E até o próximo vídeo Tchau